Olá amigos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar principalmente sobre o Knight que agora tem uma grande ligação com Asta e está prestes a enfrentar uma das maiores batalhas do mundo de Black Clover. Ele logo estará enfrentando Dante, o líder da tríade. E essa batalha vai mudar tudo no mundo de Black Clover, não só isso também, como muitos segredos serão revelados a partir dela. Então hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante, vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera então, como a gente sabe, em Black Clover o Asta está evoluindo muito mais neste momento. E tudo isso vem por causa do vice-capitão dos touros que chegou, contou a ele sobre as verdadeiras origens dos demônios. O mostrou também como realizar um acordo e também sobre a magia de união que faria com que ele se ligasse mais ao seu demônio Lieb, se tornando muito mais forte. Tudo isso veio a acontecer depois que o líder dos touros acabou sendo capturado, sim. Ele venceu o Dante, o capitão Yami realmente ao lado do Asta venceu o Dante, o líder da tríade. Mas depois disso foi levado diretamente por Zenon pra aquele reino. E assim, uma nova grande batalha estava prestes a começar e o Knight agora já está frente a frente com o próprio Dante. Sim, ele vai enfrentar o líder da tríade que se tornou muito mais poderoso, muito mais forte graças aos procedimentos que foram feitos com toda a tecnologia do reino de Diamond e com o conhecimento de Morris. Assim o próprio Dante, assim o próprio Morris falaram que eles estavam mais fortes agora. E é contra ele, contra esse novo Dante, que o Knight vai lutar. Acontece que muita coisa está mudando em Black Clover a partir de agora. E um dos maiores segredos agora nem mesmo é o passado do Asta, e sim agora, na verdade, o passado do Knight. Sim, ele é o membro mais misterioso do mundo de Black Clover, afinal ele chegou no reino de Clover, chegou ali no esquadrão dos touros, e basicamente nada sobre o seu passado foi dito pra gente até agora. Na verdade, foi dito que ele era um cara bondoso, que gostava das pessoas boas, que gostava de ajudar todo mundo. E agora ele se tornou alguém completamente egoísta, sua magia havia mudado, e ele basicamente seguia apenas os seus propósitos. Além disso, Knight mostrou que tinha os seus próprios objetivos e os seus próprios motivos pra enfrentar a tríade, pra enfrentar o reino de Spades. E então muitas teorias se formam ao redor dele, o que o Knight realmente quer. Como eu já comentei com vocês em vários vídeos aqui do canal, eu pessoalmente acredito que a tríade acabou atacando a família do Knight, e por esse motivo, ele acabou levando pro lado pessoal. Ele quer acabar com toda a tríade pra se vingar do que aconteceu com a sua família. Afinal, a tríade tem poderes demoníacos, e a gente não sabe exatamente de onde surgiram aqueles poderes, mas foi há alguns anos atrás que a tríade apareceu. Pelo menos há 15 anos atrás, que basicamente era no meio tempo, onde o Capitão Iementa não tinha formado os touros, e sim, estava ficando ao lado do esquadrão de Julius Nova Cronus. E neste meio tempo também, a gente sabe que o Knight estava ao seu lado, o Knight trabalhava sempre ao lado do Capitão Yami. Por esse motivo, eu venho a acreditar que todo o tempo bate, e a tríade pra conseguir os conhecimentos sobre os poderes demoníacos, e talvez pra conseguir os seus poderes demoníacos, acabaram indo atrás da família do Knight, que talvez tenha alguma ligação com os demônios. Afinal, a gente sabe que várias famílias do reino de Clover guardam seus próprios segredos e seus próprios conhecimentos, como por exemplo a família do Gordon. A família do Gordon sabe bastante sobre demônios, sabe sobre maldições demoníacas, e sabe como lidar com elas também. Não só isso, como a avó do Gordon e também a sua mãe parecem saber bastante sobre Megícola, e como a gente sabe, Megícola é um dos demônios principais do mundo de Black Clover, não só por estar ao lado da Vânica, que faz parte da tríade. Mas Megícola é a criadora de todas as maldições, e como a gente sabe, em Black Clover existem vários e vários magos que foram amaldiçoados. A própria Charlotte Roselay, que está enfrentando Megícola nesse ponto, e aparentemente teria a vencido. O Eir também foi amaldiçoado. A gente sabe que a mãe da Noelle, inclusive, ela não só foi amaldiçoada pela Megícola e pela Vânica, como ela acabou perdendo a sua vida graças a isso. E basicamente os conhecimentos sobre Megícola já eram bem antigos na família do Gordon, e talvez essa família tenha alguma ligação com a família do Knight, e pode ter alguma ligação demoníaca, afinal a gente sabe que aparentemente, o Knight teria levado o Asta para treinar na casa dele, na sua antiga casa, onde tinha foto da sua família, e aparentemente era realmente isso, porque a gente viu um quadro onde tinha o pai, a mãe e dois irmãos. E depois disso, o próprio Knight também disse que ele tinha um irmão. Na verdade, em um flashback isso foi mostrado pra gente. O Knight era bundoso, e ele então dizia que o seu irmão deveria ser um pouco mais parecido com ele, e não só ficar fazendo o que queria, mas no fim das contas a gente sabe que algo aconteceu com toda a sua família, e a sua casa foi completamente destruída. E eu acredito que isso tenha acontecido há mais ou menos 15 ou 16 anos atrás, quando a Tríade teria ido atrás da família do Knight, justamente pra entender os poderes demoníacos e pra descobrir como ter um poder demoníaco também. Poder que eles hoje conseguiram, e talvez tudo isso tenha ligação com esses demônios. Talvez aqueles que estão com Vânica, com Zenon e com Dante, antes eram protegidos, na verdade selados, pela família do Knight, porque a gente volta pro ponto de treinamento. Este treinamento só pode acontecer naquela casa, afinal o Knight se teletransportou pra bem longe com o Astro, utilizando a versão espacial da sua magia de sombras, e depois disso lá dentro de um cômodo ele realizou uma nova magia pra que o ritual pudesse acontecer, e basicamente, pode ser que realmente seja necessário estar naquele local, e talvez isso tenha alguma ligação com a família do Knight. Ou simplesmente a família do Knight acabou vivendo num lugar que tinha uma ligação com o mundo demoníaco, e o Knight mais tarde veio saber disso, mas o que eu acredito é que sim. A Tríade teria ido diretamente pra aquele local por causa dos poderes demoníacos buscando aqueles poderes, ou buscando amplificar os seus poderes, a sua ligação com outro mundo, e acabou ali tirando a vida da família do Knight e atacando aquela família, e por esse motivo, o Knight gastou todo o seu tempo atrás deles, pra entender o que aconteceu, pra conseguir os seus próprios poderes, e pra finalmente acabar com toda a Tríade. Porque a gente sabe que ele se tornou um vice-capitão justamente pra isso, pra poder ir pro reino de espadas, pra poder aprender mais sobre aquele reino, e pra poder um dia enfrentar aqueles adversários. Ou seja, a Knight tem uma grande ligação com a Tríade, e é uma ligação de realmente adversários. E eu tô falando sobre isso, porque uma teoria que vem aparecendo muito e muito aqui no canal, é que o Knight possivelmente possa ser um grande vilão. E isso se divide em duas grandes possibilidades. A primeira é que ele trabalharia ao lado da Tríade o tempo todo, e por esse motivo estava levando os magos do reino de Clover até ali, justamente pra plantar uma armadilha, pra fazer com que eles caíssem em uma armadilha. E isso eu acho praticamente impossível de acontecer, porque vale lembrar que o próprio Zenon acreditava que o espião do reino de espadas, o espião de Clover que estava em espadas, era um membro da resistência e não um mago de Clover. Ele não sabia direito o que estava acontecendo ali. Então, resumindo, a gente sabe que eles não sabiam sobre a presença do Knight, pelo menos quem era o Knight de verdade, impedindo que ele tenha alguma ligação com a Tríade, uma ligação de amizade com eles, que ele trabalhasse ao lado deles. Isso é praticamente impossível. Mas a segunda possibilidade, por mais que eu não acredite realmente que possa ser algo assim, é bem plausível. O fato de que Knight estaria atrás da Tríade justamente pra conseguir os poderes dos seus demônios. Afinal, como a gente sabe, o Knight tem ao seu lado 4 demônios, e ele é quem mais tem conhecimento sobre o mundo demoníaco, sobre aqueles poderes. E agora, lutando contra a Tríade, ele poderia descobrir muito mais sobre aqueles poderes, e ficar muito mais forte, se tornar praticamente invencível. E se o Knight tem os seus próprios planos, e também objetivos escondidos até agora, ele pode ter a necessidade destes poderes, os poderes do rei dos demônios. E basicamente, pra isso, ele teria que vencer a Tríade, e tomar os poderes dos seus demônios pra ele. Assim, ele teria muito mais força, força pra cumprir qualquer plano, pra cumprir qualquer objetivo, pois ele mesmo falou que se a Tríade conseguisse libertar Lúcio, esse seria o fim do mundo. Ou seja, Knight sabe sobre os poderes deles, e eu não acredito que ele possa fazer algo assim, porque ele mesmo falou pro Asta que torcia pra aquele garoto vencer, porque ele gostava da bondade do Asta, e basicamente, ele enxergava a mesma bondade que ele tinha no passado, no garoto da Antimagia. Por esse motivo, eu acho isso muito difícil de acontecer. Por mais que isso não anule essa possibilidade, porque basicamente, a forma como o Knight falava com Asta era como se ele tivesse abandonado completamente toda a sua bondade, pra seguir um outro caminho, porque ele tem os seus próprios objetivos, como eu já disse. E talvez isso possa ir sim, além de uma grande vingança da sua família, e ele possa tentar ficar sim, com os poderes dos demônios de Dante, Zenon e Vânica. Pegar aqueles poderes pra ele, pra basicamente se tornar um mago invencível. Mas voltando, o Knight bondoso, no passado, ele mudou completamente o seu modo de agir, e ele mesmo disse no reino de Clover que jamais suportaria a Tríade, e jamais iriam os perdoar. Então ele quer acabar com aquele grupo gústio que custar, então sim, faz parte de uma grande vingança pessoal que ele possui. A questão aqui é, a gente ainda não sabe qual é aquela vingança, e possivelmente já vamos descobrir na batalha contra o Dante, talvez seja a batalha mais longa, porque eu acredito que possamos ter um ou dois capítulos, apenas de flashback sobre a história do Knight. Isso seria algo muito legal da gente ver, da gente conhecer mais sobre o passado do vice-capitão dos touros, mas sim, eu acredito que ele vai estar lutando contra a Tríade, justamente para se vingar. Mas a possibilidade dele estar escondendo um plano secreto dentro de si, justamente para conseguir aqueles poderes e cumprir um outro propósito, ainda pode acontecer, pois Knight é um grande mistério. Afinal a gente não entende essa vingança e até onde ela chegaria. Por exemplo, o próprio Lieb, ele quer destruir todos os demônios, e algo assim pode acontecer com o Knight também. E como muita gente vem comentando teorias sobre o Knight aqui no canal, eu resolvi fazer um compilado sobre elas, e comentar cada uma neste vídeo, dando um foco nos principais pontos das principais teorias. E comenta aí embaixo as suas teorias sobre Black Clover, sobre o Knight, sobre Lieb, sobre Asta, e sobre tudo o que está acontecendo agora, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!